Oni va aqui Melo, 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 melodia Tout le monde est mal, on est ronde, la, 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 la Melo, 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 melodia De quatre coins du monde, on y va, 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 va E Gaznilo, Melodia Ok, 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 ok Esta batida bata por fora Isto tudo tá mimo na moda Se tu quiseres, eu te convido Vente a mexer sem te enervar Tá só, sente só, não dá pra apoiar Então vê lá que tudo vai bater Só de eu pensar, então vê lá Melodia, Coca-Cabana Da mudébia, mia, mia, mia Fé dancer Sete melodias Oni va, mia, setor E no rolo, cabalo, tatatã, cantepe É Vadi, 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 go Melo, 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 melo Melodia Tu nome é Mãe, o Lé, rom, melala Melo, 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 melodia Fica só de mononi, va, 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 va E Gaznilo, Melodia Esta música parte na hora Dá-lhe o segmento de Jonathan Se você gostar, vamos lá, brindar Se quiseres, eu vou calhar, então vê lá, vê lá, vê lá Tá só, sente só, não dá pra apoiar Então vê lá, diz o que tudo vai bater Só de eu pensar, então vê lá Melodia, melodia, rapazi, rapazi De uma Ibiza, maronista, otome Mais essa melodia Enquanto a tinta Cane, ele vai, a parra, tá, tá, conteste É Vadi, 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 go Melo, 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 melodia Fica só de mononi, va, 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 va E Gaznilo, Melodia E todo mundo comigo, mas são assim Eu quero ver todo mundo debout, Lilo e Gaspre para o show Se você não quer esperar, então sei só assim É Vadi, 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 vadi Melo, 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 melodia Todo mundo é mau, é bom, é, bom, é, lá, lá, lá Melo, 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 melodia Vem cá só de mononi, va, 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 va E Gaznilo, Melodia Vem cá